Oh, 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 aria, oh, oba, oba, oba Oh, 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 aria, oh, oba, oba, oba Mais que nada sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado, o que eu quero é samba Esse samba é um misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto Mais que nada, o samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 aria, oh, oba, oba Oh, 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 aria, oh, oba, oba Mais que nada sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado, o que eu quero é samba Esse samba é um misto de maracatu É bem legal, é samba de preto velho Samba de preto tu Mais que nada, o samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 aria, oh, oba, oba Oh, 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 aria, oh, oba, oba Grazie